O FRJ está realizando testes para detectar o coronavírus. Apenas casos sintomáticos, sem gravidade, serão testados. O agendamento está restrito à comunidade do FRJ, incluindo alunos, professores, técnicos e todo o complexo hospitalar. Além deles, profissionais de saúde da rede pública do Rio de Janeiro também poderão solicitar os testes. Com medidas de prevenção, a fila ocorre ao ar livre e a coleta em uma sala grande, onde apenas duas pessoas são atendidas por vez. Para mais informações, acesse agendamento.coronavirus.ufrj.br